Para ajudar a melhorar a qualidade e a competitividade do café paranaense, o Senar Paraná criou o curso Classificação e Degustação de Cafés Especiais. Para saber mais sobre essa iniciativa, eu vou conversar agora com Joana Dark Teixeira, que é instrutora do Senar e Key Grader. Dona Joana, o que o participante vai encontrar nesse curso do Senar? Olha, o participante neste curso do Senar de Cafés Especiais, que é uma inovação dentro da categoria de cursos, ele vai ter um degrau acima do Classificação COBE, onde no COBE ele procuraria os defeitos. Nos Cafés Especiais, ele vai buscar atributos dentro da metodologia SCA, que é uma busca de valoração, pontuação, aliás, de cafés especiais. Aí é onde ele vai buscar conhecer no seu café atributos como aroma, fragrância, acidez, a doçura, que todo café, todo mundo fala, mas esse café é amargo? Não, ele tem um amargor, mas combinado, todo, ele daria aquela harmonização e aquela padronização onde nós temos de nota que, a partir de 80 pontos, ele já pode ser considerado como cafés especiais. Então, o produtor vai saber, de uma certa forma, o que é que ele vai estar comercializando e também entender, de todos esses atributos, o que é que ele pode trabalhar na sua adubação, na sua colheita, na secagem e até a armazenagem deste café. Então, ele vai saber o que realmente o ouro negro que ele tem na mão. E o projeto Cafés Especiais do Paraná, como é que funciona, dona Joana? Olha, o projeto Cafés Especiais é uma iniciativa até muito, muito interessante. Por quê? Porque ele vai colocar na vitrine o produtor e seu produto. Então, aonde esse café, dentro dos participantes do concurso, nós vamos trabalhar, cada um, quem quiser participar dele, vai levar 3 kg de café da sua propriedade, peneira 16 acima, aonde lá ele vai trabalhar. Nós vamos pontuar este café. Se estiver acima de 80, ele vai, com sua livre e espontânea vontade, colocar esse café em uma vitrine aqui na FAEP, aonde será servido para todos os colaboradores, visitantes, tendo lá não só o café como o aspecto primeiro, vivenciado, apresentado, vai estar exposto lá a sua pontuação, o histórico da sua propriedade, a sua imagem e a descrição deste seu café. Muito obrigado, dona Joana. Para mais informações ou para agendar um curso de classificação e degustação de cafés especiais, procure o Sindicato Rural ou o Escritório Regional do Senar mais próximos. Música Música Música